Se esse vídeo chegar a 20 likes e a 30 comentários, eu vou estar escolhendo o comentário e vou estar ajudando o canal de uma pessoa que comentar no vídeo, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Com o Rodaleiro de novo? Tudo bem com vocês aí? É só transmitir um vídeo para mostrar para vocês como ficou o Alicés, vou estar mostrando o Alicés pronto, nivelado, beleza? Se você gostar do canal, o vídeo foi útil, não esqueça de inscrever-se, dar um like, compartilhe para ajudar no crescimento do canal, comentem também que eu vou estar conversando com vocês, tudo bem? Olha aqui, olha o Alicés já, pronto? Aí foi feito, ficou no nível ali, vou tirar no barranco lá para ficar nivelado aqui embaixo, para dar o nível aqui na parte de baixo, se não o nível, se eu tivesse que tirar por cima do barranco na tábua, ali, o nível tinha andado aqui nessa linha aqui, ó, aí ficava alto aqui para cima, entendeu? Aí não queria degrau aqui, e aí fica dessa altura lá, aí abaixou ali, tirou no barranco lá, e desceu o nível aqui para baixo aqui, ó, aí o nível fica aqui embaixo aqui, ó, aí não fica degrau. Agora está no ponto de colocar os pilar, os mourão. Concretado no fundo. Vai dar 56 centímetros de mourão deterrado. A altura é boa. Então é isso, pessoal, esse é um vídeo que postei no nosso canal, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, comentem também que eu gostaria de conversar com vocês, beleza? Fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!